Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Olha que Fácil Tutoriais. Sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo para vocês, dessa vez eu vou ensinar vocês a como cadastrar o seu DVR da Intelbras no aplicativo para você acessar as suas câmeras do seu celular. Muito simples, mas adiantando, você vai precisar de algumas informações que eu vou mostrar para vocês. Primeiro passo que você tem que fazer é instalar o aplicativo. Você entrando na Play Store ou na Apple Store, você vai pesquisar por Intelbras. E aí você pode escolher as opções, eu vou escolher o Lite, que para mim é só para visualizar as imagens. Então eu cliquei aqui para instalar e agora abriu. E aí logo de cara já está, nenhum dispositivo cadastrado. Clique no botão mais para adicionar seus dispositivos Intelbras. Clicando aqui em mais, você já clica em manual. E aí é a parte que você vai precisar saber. O nome você vai colocar qualquer um. Endereço de IP, se tiver IP fixo no DVR, na conexão onde está o DVR, você vai poder utilizar. Você pode utilizar por DIN DNS também. E tem que saber a porta de serviço, o usuário e a senha. No meu caso aqui, eu vou fazer Code, que é mais fácil. Então, o que você faz? Clica em Code e desmarca as outras opções. Deixa só o Code verdinho aqui em cima. E aí sim, você vai precisar de colocar um nome. Você vai precisar do serial Intelbras Code, que você pega no DVR da Intelbras. Tem essa serial, ok? E aí você vai precisar da porta de serviço. Se não, tem que pedir para o técnico que configurou. O usuário e a senha também. É obrigatório você saber. Então eu tenho essas opções aqui. Eu vou adicionar aqui para a gente testar. Preenchendo os dados, você vai clicar aqui em cima no Vzinho. Se as informações estiverem corretas, você vai conseguir acessar. Vai dar aqui sucesso, dispositivo cadastrado. E aí você pode clicar no Playzinho aqui em cima, que você vai carregar as imagens tranquilamente. Se precisar editar alguma configuração, clica nos três pontinhos. Tem as opções de editar, atualizar, detectar informações, configurações e remover. Ok? Então basicamente é isso. Eu não vou mais alongar, porque o básico, que é o que você precisa, está realizado. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se inscreva no canal. E até a próxima dica. Valeu. Fui!